E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Segredos de Raquel, na Calunga, para comprar o meu material escolar e eu tô muito animada com esse vídeo. Só que material escolar entre aças, porque eu já acabei a faculdade e vai ser o material que eu vou usar na minha aula de teatro, que eu vou fazer três vezes por semana. Desculpem a demora com o vídeo de patins, eu peguei uma virosa, ainda não tô muito bem, eu tô enjoada, eu tô com dor de cabeça, mas eu não podia deixar de gravar pra vocês também, eu tava muito ansiosa, então chega de blá 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 e vamos lá! Eu vou passar por todos os corredores e ver o que eu vou precisar. Eu vou precisar de uma impressora? Não, acho que hoje não. Ah, tem que ir a gente vai ver que eu não vou precisar, deixa eu ver. Lápis de escrever também não, eu prefiro lapiseira. Eu já comprei o meu estojo, já comprei a minha mochila, mas isso vocês só vão ver no vídeo que eu vou mostrar meu material completo. Eu queria muito encontrar um caderno inteligente. Olha o que você acha que legal, holográfico. Gente, será que ela vai precisar de massa de EVA? Olha, pra colocar em slime. Vocês querem vídeo de slime? Será que eu pego? Qual cor? Acho que eu vou pegar uma pra fazer slime, hein? Pega uma rosa. Essa aqui? É. Vou pegar de trás também, não esmagada pelo pessoal. Ai meu Deus. Ai, eu precisava de um carrinho, né? Pra pegar as coisas. Ai, eu pego, segura aí. Primeiro item. Bom, gente, me perdoem se a gente não estiver muito animada, como eu falei, eu não tô muito bem, tá bom? Mas, já já eu tô bem. Eu gostei dessa mochila da Capricho. É que eu já comprei a minha, né? Mas, tipo, eu gostei bastante dessa da Capricho. Essa também é bonita. Eu já visto uma meio que rosê também, que eu já achava linda. Será que essa é boa? Eu tenho uma dessas, eu faço toda. É boa? Não, e essa? Essa eu vou... Eu vou pegar essa aqui da Pentel Preta, que eu gosto muito da... Ai, tá faltando uma, não tá? Ou é só uma mesmo? Não, eu só amo. Tá, então eu vou pegar essa daqui. Tem essa da Soft, é boa? Ó, eu mostrei minha cesta. Nossa. Ó. Você já usou essa aqui? Já, eu tenho também. É boa? É. Melhor que essa aqui? Ó, já usei dessa, dessa, dessa. É melhor que essa? Eu gosto de todas. Esse apontador é muito bom. Ah, não comprei esse. Eu vou levar um dele. Eu amo esse apontador. Ai, tem grafite colorido. Ué? Ó, grafite vermelho. Mas, tipo, sai vermelho? Sai. Eu tinha azul desse, mó legal. Uhum. É aqui, ó. O blue. É, azul, vermelho. É da Pentel. É. Por que você não pega? É da Pentel. Só que eu acho que eu pego ao normal. Pentel 05. Olha, gente, esses lápis. Meu Deus. Melhor coisa do mundo. São muito bons. Esses também são muito bons. Ai, eu queria muito desse, gente. Meti o top. Tem Pentel. Ai, eu gosto muito dessas canetas que apagam. Eu vou levar... Uma de cada... Aquelas. Uma azul. Uma preta. Cores novas nessas. E uma azulzinha dessas. Hum. Mais coisas. Ah, não vai levar cola? Alguma coisa assim? Não, não vai levar cola. Olha, gente. Tem cola transparente para fazer slime. Super top. Olha, gente. Que interessante. Um tubão de cola. Tá 17 reais. Será que essa dá para fazer? Acho que dá. Normalmente o povo compra dessa. É? Interessante. Acho que eu vou levar uma dessa aqui, hein? Deixa eu ver uma coisa. Dá. Tá escrito slime. Olha, gente. Acho que a gente vai fazer slime. Transparente. Olha, Kit Stabilo. Que top. Mini. Que fofo. Sim. E tem os kits maiores. Olha, esse aqui já é só pastel? Sim. Nossa, que lindo. E a Lissa Neon. Isso. Olha ali. E ali atrásão tem aquelas ali, ó. Que as de 15. Dual. São duas cores. Legal. Gostei dela. Acho que eu vou pegar para experimentar. Ai, tá falando que ela tem um papel branco ou preto. Nossa, que legal. Tem mais e é barato. Vou pegar esse azulzinho. Tô falando. Só essas duas. Só essas duas. Eu gosto muito dessas aqui também. Essas colas transferentes. Só que só tem três cores. Uniball Signo. Vou pegar uma dessa. Tem as canetas que apagam da Uniball. Essa aqui é boa. Nossa, que legal. Essa é muito boa, né? Não, essa aqui é melhor. E aí? Tem laranja. Eu nunca comprei laranja dela. Vou pegar uma. Olha, o Nicole tá me chamando. Ixi, vou ter que tirar tudo para conseguir pegar. Aqui, olha aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui a laranja. Eu gosto das metálicas, mas aqui não tem as metálicas. É, mas eu vou ver. Pra cozer agora. Ai, depois de uma pescada eu consegui a laranja. Olha, de costas, hein? Será? Será, será, será? Deixa eu ver onde tá primeiro. Deu? Errou. Ah, certo. Mais uma tentativa. Ah, tá derrubando tudo. Errou. Ah, desista. Acertei. Eu já falei isso mil vezes pra vocês, mas eu estou apaixonada por essa caneta. Por quê? O que ela tem de especial? Não, ela é muito boa. É uma caneta muito boa. É que você comprou? Aham. Gente, assim, eu sei que é indicada pra assinar documentos, mas ela é muito boa. Então eu vou levar uma. Principalmente quando você passa a marca teto, você pode passar assim, tipo, sem nem esperar. Pelo menos é o que falam. Vai e vem. Canetinha normal. Canetinha vai e vem. Normal. Canetinha vai e vem. Normal. Vai e vem. Ah, vai e vem. Calma. Mas eu já vi um kit desse grande assim. Ah, eu deve estar ficando doida. Aqui. Não, aqui não. Isso aqui que é o... Também vai e vem, só que esses são neons e tem os pastéis. Esse aqui é pra desenho? Não, é a mesma coisa. É marca teto? Não. É canetinha? É canetinha. Ah, eu acho que vou pegar uma dessa aqui pra mim. O meu livro de colores. E eu vou pegar esse corretivo. Eu não sei se é bom, mas eu vou levar ele. Gente, olha só essas pastas nas cores pastel. Que coisa linda. Eu não sei se eu vou precisar de pasta, mas acho que eu vou pegar. É uma. Assim, pra organizar alguma coisa caso precise, tipo, textos pra decorar, coisa e tal, né? Ah, eu também gostei muito dessa aqui que é sanfonada. Bom, acho que eu terminei minhas comprinhas aqui na Calunga. E agora eu vou dar uma passadinha na Mais Valdir. Esses adesivos em alto relevo. E tem de várias coisas. Nossa, eu amo muito esses adesivinhos. Gente, esse tipo Halloween que brilha no escuro. É muito legal. E olha esse sujo que eu achei que legal. Nossa, gamei nele. Eu já comprei dessas borrachas. São muito fofas. Ah, é verdade. E elas são boas também. Eu acho que eu vou levar uma azulzinha, por falar nisso. Olha a cabecinha de animais peludos. Nossa, acho que eu vou até levar ele. Gostei. Olha esse. Muito lindo. Ah, igual. É igual? Não. Não é. Não. É igual. Não é? É, só muda a cor. É porque muda de onde vem. Olha. Ai, é muito legal esse lápis. Tá tudo colorido. Ai, esse aqui, ó. É todo aveludado. Ai, que topo. Muito legal. Já achei as metálicas que eu queria. E o que é isso que parece diferente? Deixa eu ver. Ah, é a prata. Ah, é a prata com glitter. Ó. Eu vou pegar uma azul. Uma lilás. Aqui, agora eu já posso escolher. Deixa eu ver. Essa verde. A roxa. Vermelha não. Azul. Tem mais lá na frente. Eu sei. Mais quase. Daqui, só essas aqui. Tô buscada aqui, quase derrubando tudo. Bom, galera. Já terminamos as comprinhas. Acabei não gravando tudo porque eu fiquei tão louca com tanta coisa bonita, né? Mas depois, quando chegar em casa, eu vou gravar o vídeo mostrando tudo detalhadamente pra vocês. E se vocês querem muito ver meu material completo, deixem muitos likes. Eu já tô em casa. Meu material tá logo ali. Mas eu só vou mostrar ele completo quando tiver muitos likes, hein? Então compartilhem, deixem likes, comentem, recomendem para os amigos. E agora eu vou mandar os beijos. Começando pela Maria Clara Silva de Souza Lopes Araújo. E lembrando, perdão se eu falar o nome errado, porque às vezes eu não sei ler exatamente como pronuncia, mas desculpa. Tá o que vale a intenção, né? Sofia Game Show. Maria Clara Bueno. Clube da Voz, Clube da Voz, pediu pra eu mandar beijo pra Lavinia. Então, beijo, Lavinia. Maria Fernanda Lemos. Maria Luisa Silva. Catarina Góes, ou Góes, não sei como fala. Beijo. Duda e Júlia Mini Girl. Vitor Reis. Mundo da Mina. Ednete Maria Souza. Dicas da Amanda Camila. Marlon Gaines e Vlog. Laís Estúdios. Nanda Santana Vlog. Pediu pra divulgar o canal também, então passem no canal dela. E foi só isso. Bom, galera, então espero que tenham gostado. Beijos pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.